Olá, boa noite. Bem-vindos ao Concerto Intergaláctico da Missão Portugal em Marte. É um prazer colaborar convosco nestes tempos atípicos. A próxima canção chama-se Em Marte Existe Amor e vai assim... A vida aqui na Terra Parece não mudar Se o ser humano erra Alguém vai perdoar Na tua malta perra Até se for para palpitar E é quando a noite serra Que nos pomos a pensar Olhamos para as estrelas Sonhamos porque não Um dia ir conhecê-las Talvez num foguetão Em Urano ainda congelas Néptuno era um esticão Saturno tem rebelas Mas Marte é aqui à mão Oh povo marciano Deixem-nos apresentar Viemos do mundo humano Só queremos arejar Não temos bem um plano Para além de conversar Quem sabe uma vez por ano Avemos de nos enfrascar Refruto do progresso Chegar e dar calor Seria um retrocesso Ter ordens para impor Missão foi um sucesso E com orgulho e rigor Afirmo no regresso Que em Marte existe amor Afirmo no regresso Que em Marte existe amor Afirmo no regresso que em Marte existe amor